E a Ordem dos Advogados do Brasil também esteve atuante durante o pleito eleitoral. A Bruna Leão está ao vivo e tem os detalhes pra gente a respeito desse trabalho. Ô Bruna, bom dia! Dia longo ontem, hein? Pra todo mundo, todo mundo trabalhando. Dia de votação e nós temos agora o resultado também desse compromisso da UAB com a sociedade. Como é que foi o trabalho ontem? É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, Tracy. A gente teve aí um dia corrido, cobertura completa das eleições municipais de 2024. Teve o pessoal que ficou até mais de 10 da noite trabalhando pra entregar informação de qualidade pra quem está em casa. A gente vai conversar agora com a Giovana Nunes, que é advogada eleitoralista. E vai nos dar um balanço com relação ao UAB, né? Como é que foi o pleito eleitoral. Bom dia! Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui, né? No primeiro dia pós-eleição. Para o UAB, para os advogados, né? É um dia de muito trabalho, o dia das eleições. A gente tem procedimentos e o advogado é essencial à administração da justiça eleitoral também. O diagnóstico em relação a todo esse procedimento foram de alguns incidentes que foram muito pontuais dentro do processo eleitoral, que foi noticiado pela imprensa. Mas, no geral, foi um pleito pacífico, foi uma situação tranquila, as eleições foram rápidas, o processo de votação, como nós só tínhamos dois candidatos, foi muito rápido, não teve aglomeração que possa ser considerada significativa, nem filas. Teresina se mostrou muito pacífica, muito tranquila, assim como os maiores municípios do interior do Estado. Você falou de procedimentos, né? Que são realizados pela UAB. Que procedimentos seriam esses? A Ordem dos Advogados, ela faz o acompanhamento dos advogados durante o período eleitoral. E os advogados, eles trabalham junto à justiça eleitoral, junto aos fiscais, no controle, na fiscalização de ilícitos, de infrações eleitorais, como compra de voto, boca de urna, coação de eleitores, que são considerados crimes e que precisam ser acompanhados. Então, todos aqueles incidentes que aconteceram ontem, eles vão ser processados, eles vão ser julgados por parte da justiça eleitoral. Doutora Giovanna, eu queria que a senhora também contasse para a gente com relação aos crimes eleitorais. A gente teve alguns incidentes, como é que foi o balanço que foi realizado? Nada de extraordinário, felizmente. Tudo ocorreu com situações muito específicas, muito pontuais. Sempre as cidades que têm um maior acirramento político, elas mostraram esse clima de acirramento político desde o período da madrugada do dia 5 para o dia 6. Mas todo o processo de apuração foi supercelere. Agora o Ministério Público, os juízes das zonas eleitorais, os serventuários da justiça, vão apurar todas aquelas infrações que foram noticiadas, não só através do aplicativo Pardal, como também através de petições, através de impugnações, de urnas, de sessões de votação, para que a gente tenha a tramitação e a verificação do que de fato aconteceu no dia de ontem. E aí só então a gente vai poder ter um balanço final do que foi esse resultado. As ações eleitorais vão tramitar, nós vamos ter as ações de impugnação judiciais eleitorais, depois nós teremos as ações que envolvem o mandato eletivo, propriamente dito. Então muito trabalho ainda precisa ser feito. Os candidatos agora vão se preocupar com as suas prestações de contas. É muito importante lembrar para os candidatos que mesmo perdendo as eleições, eles precisam concluir o processo eleitoral de prestação de contas. E essa situação vai acontecer agora nessa segunda fase. Muito obrigada, doutora, pelas informações. É isso, Trece. A gente vai continuar acompanhando todo esse desdobramento do pós-eleições. E volto com mais informações. Volto com você aí no estúdio. Com certeza, viu Bruna, Léo? É a nossa missão enquanto jornalistas, ainda mais na nossa emissora querida TV Antena 10. Muito obrigada, eu te espero amanhã com muito mais. E agora um excelente descanso, se você for descansar, conseguir descansar. Mas olha, a equipe aqui não para, viu?